Bairro Paulo Coelho Machado, região sul de Campo Grande. Estamos em uma rua de terra, atrás do Jockey Club. Aqui, a polícia militar encontrou esta caminhonete, C20 Vinho, abandonada e sem a roda traseira do lado direito. O veículo teria sido roubado nesta noite por dois jovens. A PM desconfia de que o crime tenha sido encomendado, já que a única peça levada foi esta roda. O guincho da CipTran foi acionado para transportar o carro. A PM faz rondas na região em busca dos autores.